Inversor de tensão com módulo de som automotivo, é o que muito tá se falando aí na comunidade de energia solar, nos canais do YouTube, e como não é diferente, eu trouxe esse assunto aqui para o canal também, a pedido de muitos aqui da audiência. Tem dois vídeos aqui no canal, um vídeo onde eu mostro forma de onda, faço alguns detalhes, inclusive vai aparecer no decorrer desse vídeo aqui, um cartão aqui em cima pra você acompanhar e também na descrição, e a última live eu mostrei ao vivo algumas distorções que tem, respondi algumas dúvidas aqui da audiência, e nessa live eu pedi a contribuição de quem tava acompanhando, que comentasse depois, deixasse nos comentários, se tivesse alguma dica, alguma coisa que achasse que poderia ser interessante pra tentar fazer aqui em bancada pra melhorar essa forma de onda, pra limpar um pouco dos ruídos. O Roberto e o Walter deu essa dica aqui, os dois falaram a mesma dica, primeiro foi o Roberto e depois foi o Walter, pra utilizar um transformador, abaixador como esse aqui, um transformador de fonte linear simples, ligando na rede elétrica da concessionária e saindo do outro lado de maneira isolada, uma senoide com uma tensão mais baixa. Uma vez que eu preciso na bancada de um gerador de sinal confiável, mas como eu não tenho, o Roberto comentou, poxa Eduardo, já que você não tem, por que você não utiliza um transformador? Assim você vai pegar uma senoide pura, uma senoide perfeita da rede elétrica da concessionária, só que não é tão perfeita assim, você vai ver, inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu mostro também, mas é muito mais limpa e não tem os ruídos que tem no processador de sinal como vocês acompanharam. E é exatamente isso que você vai ver aqui nesse vídeo de hoje. Eu vou pegar esse transformador, tem aqui um resistor na saída pra limitar a corrente, o módulo tem o seu input e vai ser ligado exatamente no input do módulo, ou seja, o transformador vai entrar no lugar do processador de sinal e esse módulo aqui ele suporta de 0.5V, ou seja, 500mV até 8V de nível de sinal na sua entrada. Esse transformador vai dar pra mim mais ou menos uns 4,5V, 4.30V, então nós não vamos ter nenhum tipo de problema de danificar o módulo. Mas aqui eu já vou fazer um alerta, hein? Se você tem um módulo como esse, tá pretendendo fazer dessa forma e quer utilizar essa maneira que eu tô falando aqui, você tem que ter a consciência de que tudo que tá sendo feito aqui são testes de laboratório e que não tá nada comprovado de maneira certa ainda pra que você replique. Então caso você queira fazer é por sua conta e risco, beleza? Jamais eu vou poder ser responsabilizado ou o canal ser responsabilizado. Tudo isso aqui carece de muito mais estudo, tá bom? Então vem comigo aqui agora para a bancada pra gente poder fazer esta ligação. A primeira coisa que eu vou mostrar pra você é a forma de onda que vai ter aqui na saída do transformador, beleza? Não vou mostrar a forma de onda na concessionária porque já tem um vídeo aqui no canal como eu já disse. Então nós vamos ligar aqui na rede elétrica, tá vindo da rede elétrica, passa pelo transformador, abaixa e nós temos aqui no osciloscópio um nível de sinal aqui de 4.40 volts, mais ou menos, 4.39. Note que eu tenho aqui uma leve distorção aqui na subida da onda, tá vendo? E toda essa distorção aqui, ela também vai ser amplificada, ok? Isso é natural. Nós temos um amplificador de áudio que vai entrar um nível de sinal aqui e vai amplificar na saída com um nível de sinal maior. Todo ruído que a gente tiver vai ser amplificado automaticamente. Vamos dar uma olhada na FFT dessa onda, repare que mesmo na concessionária é só a quantidade de ruídos que a gente tem. Tem bastante ruídos aqui, só que bem mais baixo a intensidade do que o processador de áudio, mas ainda assim tem e esses ruídos provavelmente vão ser todos amplificados. E é exatamente o que nós vamos ver agora, mas aqui eu já quero pedir aí a sua contribuição como sempre. Nos comentários aqui embaixo, o que você acha? E aí, com base no que você viu aqui agora, a onda saindo do transformadorzinho, vai dar certo? Vai ficar legal? Vai limpar a forma de onda na saída? Apesar que eu já cantei a bola do que pode acontecer, mas o que você acha? Eu quero saber a sua opinião também. Dá uma pausinha aqui no vídeo, corre aqui embaixo nos comentários, deixa lá seu comentário e volta para acompanhar até o final e ver o que vai acontecer, beleza? Bom, para isso agora nós precisamos injetar aqui o sinal do transformador na entrada do módulo, tá? E vamos colocar aqui o osciloscópio na saída. Você deve estar se perguntando assim, eu já vou até antecipar, por que que você não pega Eduardo e coloca também o outro canal do osciloscópio para a gente ver a onda na entrada e ver a onda na saída, né? Eu não vou conseguir fazer isso porque o meu osciloscópio não tem as entradas isoladas, então se eu fizer isso eu corro o risco de dar um curto aqui entre entrada e saída do módulo, danificar ou o meu osciloscópio ou danificar até mesmo o módulo, então como não tem entradas isoladas eu não vou conseguir mostrar a forma de onda que está entrando e a forma de onda que está saindo, por isso que eu mostrei primeiro a onda que está entrando e agora vamos mostrar a forma de onda que está na saída, beleza? Agora vou ligar aqui a bateria e vamos ligar aqui o módulo, deixa eu já ajustar aqui o nível de tensão para 50 volts por divisão e vamos ligar aqui o módulo para a gente ver como que vai se comportar, beleza, módulo ligado e olha só como que está na tela do osciloscópio, acredito que seja mais ou menos o que você imaginou e é o que eu já tinha imaginado também, note que a gente ainda tem a mesma quantidade de distorção, na verdade a mesma não, tem menos, né? Olha só, note que aqui a gente está com o traçado bem mais fino subindo, mas eu ainda tenho um acúmulo de distorção de sujeira na onda na parte de cima, na crista, no topo da onda, e vamos dar uma olhada na FFT aqui para a gente ver, olha só, temos do mesmo jeito uma intensidade maior aqui, mas temos aqui uma quantidade de distorção da mesma forma, do mesmo jeito no espectro aqui como um todo, ou seja, não fez diferença alguma aqui para a gente, né, ali melhorou um pouco, né? Não dá para falar também que não fez diferença alguma, eu vou deixar uma foto aqui dessa forma de onda e da forma de onda no primeiro vídeo para você acompanhar, tá? Mas é legal você acompanhar os dois, né, todos os vídeos, para você ter uma noção mais ou menos aí de como ficou essa forma de onda, mas a gente conseguiu ver aqui que não vai adiantar em nada, e por que, gente, que não vai adiantar? Por que será, Eduardo, que não adianta? Porque nós temos aqui um módulo de som, nós temos um equipamento de áudio, ele foi feito para amplificar o sinal de entrada em relação ao sinal de saída, amplificar isso, e ele trabalha num espectro de frequência grande, e ele tem que reproduzir o mais fiel possível todo esse espectro de frequência para que você consiga ouvir a música, no caso desse aqui é um grave, módulo de grave para batida, você tem que sentir aquela batida naquele espectro, bem diferente do que acontece no inversor de onda senoidal pura, que ele foi projetado para trabalhar dessa maneira, eu tenho ali um espectro de 24 kHz de frequência e mais a portadora de 60 Hz, e na saída eu coloco um filtro LC e aí eu consigo filtrar tudo o que eu não quero e deixar passar apenas a fundamental que é a senoide, simples assim, então eu consigo ter uma senoide praticamente quase que livre de qualquer tipo de ruído, ainda existe algum ruído, existe harmônicas, mas bem menos do que esse aqui, e aí abre um espaço para você questionar, então por que você não faz um filtro LC na saída do módulo? Como muitas pessoas falaram, é exatamente o que eu vou fazer para trazer para os próximos vídeos, acredito que talvez para o final dessa semana agora, para a semana que vem, porque tem outros vídeos para entrar aqui também no canal, mas eu vou fazer esse mesmo teste para a gente ver como vai se comportar, tenho quase que certeza absoluta que o consumo invasivo vai aumentar bastante e não vai ajudar praticamente em nada. E aí eu já quero convidar você que está acompanhando aqui o canal agora, está acompanhando esse vídeo, acompanhando os outros vídeos também, se tiver alguma dica, alguma ideia para a gente fazer teste aqui em bancada, participa aqui nos comentários, deixa aqui no comentário, vai ser um prazer enorme trazer a sua dica, claro, desde que eu tenha os equipamentos ou o que seja necessário para fazer esse teste aqui na bancada, beleza? E já quero também deixar muito bem claro mais uma vez, não quero desincentivar ninguém, desmotivar ninguém a fazer um inversor de tensão com um módulo de som automotivo. Eu estou mostrando aqui alguns problemas que possam acontecer e talvez quem sabe junto com você que acompanha aqui o canal, encontrar uma solução para que as pessoas consigam utilizar, uma vez que custa barato, não custa caro, mas a gente tem que avaliar, será que é aquele famoso barato que sai caro? Aí é que está a questão. Então vamos analisar isso junto, conto com a contribuição de vocês nos comentários aqui embaixo, com certeza é muito útil para o canal. Para você que chegou até esse ponto do vídeo, se gostou do vídeo, está gostando do conteúdo do canal, não se esqueça de deixar aquele like que fortalece muito o canal, compartilhe com mais pessoas também, que dessa maneira muito mais pessoas vão poder se beneficiar, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e vai divulgar para mais pessoas também. Ficou bem redundante, né? Três vezes falando pessoas. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado, valeu por chegar até o final desse vídeo, grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes ou dicas aqui do canal. Fui!